Pergunta de Haroldo Sena 73 Por que os quadros elétricos em geral não são todos de PVC? Sendo que o perigo de um acidente é menor? Porque é o seguinte, a gente está falando de quadros pequenos Se fossem quadros grandes, produzir moldes seriam caríssimos Então inviabilizaria o projeto E além disso, eles são inflamáveis e podem pegar fogo E a gente está falando de quadros grandes, produzir moldes seriam caríssimos